É, 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 o que dois golzinhos de Champions não faz, né? O que dois golzinhos de Champions não faz, né? Tottenham e Real Madrid aí, os times mais perto da La Bestia. La Bestia. Eita, menino. Cuidado. Ai, ai. Ó, também não se esqueçam, Celtic ontem, quem deu o passe, quem fez gol ontem, assistência do O'Reilly e gol do Furuhashi. Não falo, quando eu falo, quando eu coloco nos destaques do BC, rapaziada, pode ter certeza que alguma coisa de bom tem. Pode perebar com o tempo, né? Porque é muito jogador jovem, né? Mas quando eu coloco nos destaques do BC, é porque, cara, com toda a humildade do mundo, mano, eu sei ver quando o cara é bom, velho. E, ó, a La Bestia aí se liga no som. Eita, menino. É impressionante, amigo. Que dois golzinhos da Champions não faz, não faz, né? Vamos falar do Santiago Gimenez, Santigol, conhecido por, 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 pulamente, por pulamente, como a La Bestia Americana. E, cara, mano, sabe o que é engraçado? Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês engraçadas sobre o Santiago Gimenez, que tá saindo agora na mídia. Porque seis meses atrás o BC tava falando do Santiago Gimenez. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro do canal, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Por exemplo, o membro, conheci o Furuhashi antes, já tinha deixado, já tinha falado pros membros sobre ele. Então, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Assim você ajuda e fortalece o canal, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Moris Pagnello, um intermediário do Santiago Gimenez. Agora, agora, os times mais próximos dele, Real Madrid e Tottenham, ele pode sair próximo verão por 40 a 50 milhões de euros. Especular preço por ele agora é precoce. Porque, cara, ninguém sabe como é que vai andar a temporada. Vai que o Feyenoord classifica na Champions, dá dois pipocos por aí, chega na semifinal. O futebol, meu amigo, o futebol, everything pode acontecer. Eu acho que muito pro preço dele alavancar, obviamente vai depender dos números que ele colocar na área de vise, né? E também em relação ao que ele faz na Champions League, né? Obviamente o coletivo, né? Depende, o coletivo propulsiona o individual. Aí falou que os times mais próximos aqui é Real Madrid e Tottenham. Vamos lá, vamos começar primeiro falando da Bessia, né? Seis meses atrás. Bem, fica que é Santiago Gimenez. Olha o que o BC falava dele. Presta! Presta, calma aí. Presta atenção. Vamos lá, deixa eu botar a velocidade aqui. Opa, calma. Não queremos pânico. Bal. Se posicionar pra finalizar. Finaliza muito bem com as duas pernas. Muito uma ameaça, tanto pelo ar. Tô com a mesma blusa, que legal. Tô com pela terra. Muito competitivo, cara. Briga, luta. Ó, muito competitivo. Briga, luta. Luta, batalha. É, tipo assim. Cara, ele é, tipo assim, ele luta muito. Ele abre espaço, ele é muito explosivo. Ele corta pra dentro, corta, vai. Tipo assim, ele é muito, como eu posso falar, competitivo, essa é a palavra. Ele é muito rápido. Ele, tipo assim, ele se dá muito bem. Entre os zagueiros, ele não é muito tímido, com muita marcação nele. Obviamente, gente, é bom deixar claro. Aí ele divise defensivamente. Aí eu falo da divisa. E o que eu já tinha comentado em outros vídeos, a competição, é a fome. Eu já tinha falado sobre isso, sobre ele. Olha o que saiu aqui, ó. Santiago Gimenez Ranga. Home. Ele sente o gol. Ele smell the goal. Cheira o gol. Aí, ó. 26 de outubro. Ou seja, o que eu falava meses atrás, agora que a mídia acordou pro La Bestia mexicano. E quando eu falo La Bestia... Eita, menino. Então, cara, ele é muito diferenciado nisso, cara. Ele sente o gol. Cara, é impressionante. Você vê no terceiro gol. Ele tá sempre bem posicionado. Ele tem esse trekking. Até quando eu começo a falar dele aqui, ele me lembra esse trekking da bola. De ler muito bem o lance. De se posicionar muito bem. Ele me lembra muito do Gonçalo Ramos. Entendeu? Então, cara, ele... E eu sempre deixei claro. Eu nunca hypei. Nossa, Santiago Gimenez vai chegar. Porque eu realmente tenho muita desconfiança da zaga da Ilha Divise. Mas ele tá colocando números que, por exemplo, o Gakupo tava colocando. E o Gakupo chegou no Liverpool e tá contribuindo. Entendeu? Ó. Gente, não é uma liga conhecida por formar zagueiros. Apesar que no Finals tem um zagueiro bom lá. Já comentei. Né? É uma liga que realmente é praticamente um sonho. Pra qualquer centroavante que tem talento, que quer se desenvolver. Que quer se desenvolver. E ele tá se desenvolvendo e tá melhorando, cara. Eu falo muito isso. Centroavante jovem. Quer desenvolver? Vai pra Ilha Divise. Lá você vai se desenvolver. Sei lá, a zagueirada... Como eu posso falar? Ela é um pouco mais bem-vinda, né? A zagueirada te trata com um pouco mais de carinho. Mas, cara, muito explosivo. Finaliza muito bem com as duas pernas. Muito bom. Dentro da área. Cara... Muito bom dentro da área. Uma coisa que separa muito o Gonçalo Ramos é quando a jogada tá sendo trabalhada. Ele tá sempre traqueando a bola. Ele é como se fosse um cavião, né? Uma águia. Uma águia, né? E ele, tipo assim, ele tem um senso, um instinto pra tá muito bem posicionado dentro da área. E o Santiago de Mendes faz isso. O Santiago de Mendes também é bom em cair pelas pontas. Explodir em velocidade. Abrir espaços pro companheiro. Óbvio. Abrir espaços pro companheiro. Pegou aí a referência? Seis meses atrás. O falso humilde. Vamos lá, rapaziada. E tinha uns caras falando que o Arthur Cabral é melhor do que ele. Ahem, 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 ahem. Falo nada. Vamos lá, rapaziada. Tottenham. Vou começar primeiro com o Tottenham. É... A 9... Até agora não tá sendo um problema. Por quê? Porque o som tá dando conta do recado. Eu já comentei, cara. O som pode dar certo porque o som é bom, cara. O som é um dos jogadores, cara. Apesar da... Pra você ver, ó. O som teve um ano muito ruim. Tá jogando bem agora. Você vê o futebol como é que é. Né? Então... Ele tá desempenhando bem. Tanto que o Richarlison. E o Richarlison... Aí você perdeu o Kane. Aí você trouxe o Brenna Johnson. Que também é um cara que pode ser mais ponta. Pode ser um segundo atacante. Aí você traz o Alejo Vélez. Que eu acho que é um projeto do Tottenham. O Santiago de Mendes pode ser esse nome. Por exemplo, eu já até comentei. O torcedor do Tottenham que acompanha o canal sabe do que eu tô falando. Já até comentei. É... O furo hache do Celtic pode ser uma opção pra janeiro pro Tottenham. Cara, tô sentindo falta. Preciso de produção da 9. Vou trazer ali o furo hache. O Engie conhece ele. Agora, talvez o Tottenham... O problema do furo hache é... Ele já é um cara mais velho. O Santiago de Mendes tá explodindo. Parece ser melhor e mais jovem. Então... Agora, tirar ele... Aqui, ó. Aqui se fala, ó. Verão. Meio do próximo ano. Tirar um cara desse em janeiro é muito complicado. Não vou falar impossível. Mas é muito complicado. Pra tirar ele em janeiro vai precisar de ser um valor estratosférico. Cai muito bem no Tottenham, velho. Cai muito bem. Entendeu? O Ange pode fazer... Pode tirar muita coisa dele aí, cara. E a cada jogo que passa, ele tá mostrando... Tô pronto pro próximo passo. Tô pronto pro próximo passo. E eu quero... Tipo assim, quando se comenta muito Santiago de Mendes... Ah, o United... Ah, o Chelsea... Eu quero que ele vá... Porque eu já... Já apadrinha ele. Eu quero que ele vá para um time que tenha paciência. Porque, cara... É um salto. Daí ele divise pra uma liga como a Premier League. É o mesmo... Sendo lá a liga. É um salto. Porque o Real Madrid é nível Europa. Então é um salto. Então você tem que ter uma paciência. Entendeu? Eu quero... Por exemplo, como se falava dele no Arsenal. Eu gostava dele no Arsenal. Por quê? Porque ele não seria... Ele não chegaria... Pra ser o salvador do Arsenal. Então teria uma paciência. Real Madrid tem encaixe. Real Madrid precisa de um 9. Lembra que eu falei do abrir espaço? Real Madrid... Principalmente com o Rodrigo. Com o Vinícius Júnior. Com o Bellingham. Você precisa de um 9 pra abrir espaço. Que abra espaço. Que te dê a presença diária. Pode ser ele. Tá chegando o Hendrick no meio de 2024. Até que o Real Madrid vai tentar... Trazer um cara desse? Pode ser que sim. Entendeu? Pode ser que sim. Se continuar fazendo o que tá fazendo... Eu acho que o Real Madrid não vai fechar o olho. Eu não acho que vai fechar o olho. Cara, desses dois times aqui... O mais possível que eu vejo realmente... Investindo uma grana nele... É o Tottenham. O Real Madrid, cara... Gostaria muito de ver... La Bestia no Bernabeu, hein? La Bestia no Bernabeu. Seria muito interessante. Mas, cara... Vamos ver. Vamos ver. Então vamos ver. Cara, eu gosto do encaixe. Eu gosto do encaixe. Eu gosto do encaixe. Gosto do encaixe de ambos os times. O Tottenham no Real Madrid. Novamente, gente... Quando ele se transferir... Só um pouquinho de paciência. Só um pouquinho. Porque, cara... Novamente. Eu não posso elogiar centroavante e goleiro. Porque... Se eu elogio o centroavante, tem que fazer gol todo jogo. Se eu elogio o goleiro, não pode levar gol. É impressionante, entendeu? Vai bem e vim. Só um pouquinho de paciência porque é um salto. Mas ele é bom. Ele tem futuro. Ele tem cheiro de matadouro, entendeu? Mano. Não é à toa que a gente tá ganhando o apelido de La Bestia Americana. E Santigol. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Falou.